Imaginem que este desenho representa o planeta Lubricon 6. E Lubricon 6 é um planeta muito especial porque é feito de um elemento, ainda por descobrir, chamado Lúbrica. Lúbrica. E a Lúbrica é especial porque se alguma coisa deslizar numa superfície de Lúbrica, não sofrerá a ação de qualquer força de atrito. Isto é uma superfície de Lúbrica vista de lado. Se estiver um tijolo em cima dela, a deslizar assim, não sofrerá qualquer atrito. Sem atrito. Outra característica de Lubricon 6 é localizar-se num espaço profundo e não tem atmosfera. Na verdade, fora dele há um vazio total. Situa-se numa zona tão remota do espaço que nem sequer encontramos átomos de hidrogênio. É um vazio absoluto. Além disso, é um planeta antigo. A estrela em torno da qual orbitava já morreu há muito tempo. É um planeta solitário, num espaço profundo, sem atmosfera. Outra característica de Lubricon 6 é ser uma esfera perfeita. É uma esfera perfeita. A pergunta que vos faço é... Por um motivo bizarro qualquer, está na superfície de Lubricon 6, isto é, superfície de Lubricon 6, uma piuga congelada dentro de um bloco. Aqui está a piuga que está congelada dentro deste bloco de gelo. E desloca-se a 1 km por hora. Desloca-se a 1 km por hora neste sentido. Se a virmos desta escala em que vemos o planeta, imaginemos que isto é a piuga congelada, desloca-se ao longo do Equador. Desloca-se ao longo da linha do Equador de Lubricon 6. Lubricon 6. A pergunta que vos quero fazer é... Tendo em conta todos os pressupostos de que partimos, de que não tem atmosfera, de que é uma esfera perfeita e de que a Lubrica não exerce qualquer atrito, independentemente do que se desloca sobre si, o que acontecerá esta pedra, ou melhor, esta piuga congelada com o passar do tempo? Para respondermos a esta pergunta, temos de pensar em todas as forças exercidas sobre este bloco congelado, sobre este bloco de gelo com uma meia lá dentro. Comecemos por pensar nas forças exercidas na direção do centro do planeta, para dentro ou para fora, em relação ao centro do planeta. Este planeta tem massa, portanto, há uma força atrativa na piuga que aponta para o centro de massa do planeta. A força gravítica atua sobre este bloco, puxando para o centro do planeta. Vou desenhá-la assim. A força gravítica que puxa o bloco para o centro do planeta. Mas sabemos que o bloco não cai na direção do centro do planeta. Temos a superfície aqui. Não vai perfurar esta superfície de Lubrica. Assumimos que é uma matéria muito forte. Portanto, há também uma força da superfície sobre o bloco. Há uma força normal que impede o bloco de se afundar em direção ao centro do planeta. Esta é a força normal. Eu voltarei a falar sobre este tema noutro vídeo. Mas será que esta força normal é igual à força gravítica? Havemos de abordar isto num vídeo futuro. Mas todas estas forças são forças que atuam na direção radial, para dentro ou para fora, no sentido do centro do planeta ou para fora dele. Se pensarmos na direção tangencial à superfície do planeta, não há forças a atuar. E por não existirem forças aplicadas nesta direção tangencial, este bloco não acelerará nem desacelerará. Não há atrito do ar. Não temos atrito. Ou melhor, não há resistência do ar que resultaria do atrito com as partículas se houvesse atmosfera. É um vazio total. Não há nada aqui. Não há atrito com a superfície do planeta. Portanto, sem atrito entre as superfícies. E a força de atrito seria uma força tangencial. Portanto, não há qualquer força na direção tangencial. Então este bloco de gelo continuará a deslocar-se a 1 km por hora para todo o sempre. Então continuará a deslocar-se eternamente, tendo em conta os pressupostos de que partimos.